O BTS revelou a tracklist da primeira parte de Proof, seu álbum antalógico que será lançado no próximo dia 10 de junho. O novo disco será uma homenagem à carreira do grupo, formado por I Am, Jim Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Juntos, eles são o maior representante da música sul-coreana no mundo. A primeira música do álbum é a inédita Born Singer. O projeto traz consigo músicas que perpassam os 9 anos em que os artistas estão em atividade, incluindo No More Dream, seu single de estreia I Need You, Run, Fire, DNA, Fake Love e Boy With Love. O álbum também irá contar com sucessos como Dynamite, Life Goes On e Buried, que alcançaram o primeiro lugar da Billboard Hot 100. Proof será dividido em três partes, cada uma contendo um single inédito. De acordo com a gravadora sul-coreana Byte Music, os títulos escolhidos para a tracklist refletem os pensamentos e as ideias dos membros do BTS sobre seu passado, presente e futuro. No último dia 29, Suga participou da faixa Death Death, que marcou o retorno de Pisaia ao Zolofote depois de cinco anos. O BTS também fez muito sucesso no Grammy, com uma apresentação um instante antes. O Mukanao legendou a entrevista deles no tapete vermelho do Grammy antes da apresentação. O Mukanao está em cima, confira aí a entrevista completa e legendada. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. E também comenta aí embaixo qual é o seu membro preferido do BTS.